Fogão a lenha, panela de ferro, linguiça caipira e moda de viola. Todo esse ambiente rústico é para receber a 19ª edição de 2024 do Festival de Receitas do Campo, feito pelo Senar Goiás. A receita, o sabor, a cultura, junto com aquelas memórias também, muitas delas afetivas, das pessoas que muitas vezes nem estão conosco mais, os seus familiares trazem essa receita e fica muito evidente isso. Uma receita de uma avó que já é falecida e a população gosta muito disso. A cidade escolhida da vez foi Guapó. A gente vê isso com muita satisfação. Eu e todo o nosso grupo de diretores queremos, com esse festival, resgatar as tradições, as culturas. O desafio é escolher a comida mais tradicional, com origem lá da fazenda, ou melhor, da roça, que é passada de geração em geração. São quatro categorias, uma categoria que é o lanche da fazenda, a sobremesa rural e almoço e jantar. E uma outra categoria que é a receita destaque, dessas três categorias, que é a segunda nota mais bem avaliada pelos jurados. Entre os participantes, encontramos a Vilna Cis Severina. Há 50 anos, ela tem orgulho de dizer que a receita mais tradicional é a canjica. Eu tinha sete anos de idade e aprendi com a minha avó. Ela me ensinou, porque eu era apaixonada em canjica, e ela me ensinou eu fazer. Para entrar no desafio, Belionísia escolheu a receita da vovó que ela incrementou alguns ingredientes. O figo, cristalizado com o recheio de doce de leite. E eu fui crescendo, sabendo dos doces, vendo os doces dela, ela fazendo para a gente comer em casa, né? E aí, quando eu cresci, minha mãe também passou para mim, né? E aí, um certo dia, eu meio desempregada, minha mãe, minha filha, por que você não faz uns doces, faz algo para vender? E aí, eu fiz os doces cristalizados e, graças a Deus, foi uma benção na minha vida, né? E o biscoito quebrador, foi feito pela Maria Helena, receita que está há três gerações na família. Eu vi isso assando naqueles fornos de barros, que a minha mãe fazia na fazenda. Todo final de semana, sábado, era dia de fazer os biscoitos. Assim eu aprendi. Foram 30 receitas, entre doces e salgados, cadastradas e selecionadas. Antes de chegar até aqui no festival, cada um dos participantes recebeu orientação de como apresentar a receita de famílias de uma forma mais bonita, atrativa. Mas agora, o desafio é com os jurados. Cada um deles tem a missão de dar nota e escolher o prato mais gostoso de cada categoria. Aqui é a categoria lanche da fazenda. E eu quero saber dos jurados, será que eles aprovaram? Dona Maria, me conta, provou o que aqui dessa mesa? O nevelado e o biscoito de queijo, por enquanto. E aí, qual que é o sabor? Delícia. Todos os que eu te metendo, eu gosto de delícia. O biscoito de queijo, tá, tá muito o sabor da roça. Enquanto os jurados tinham a missão de experimentar cada prato, os participantes de convidados puderam aproveitar um belo jantar caipira. Tudo feito pelo Fernando e a equipe de mais de 20 colaboradores. Uma responsabilidade muito grande, né? Porque primeiro que eu já sou caipira nato mesmo, que mostra essa imagem para o Brasil, para todo mundo. E agora, além de estar mostrando o meu ambiente para a turma, o meu restaurante para a turma, estar recebendo essa turma aí, com um tanto de comida, é gratificante demais, é prazeroso. O Festival de Receitas do Campo do Senar acontece desde 2015. É feito em vários municípios e mapeia a riqueza da comida caipira de cada canto do estado. Onde a gente tem uma parceria com o Sindicato Rural, que é atuante, que é forte, que tem condições de nos disponibilizar a estrutura mínima que a gente precisa para esse festival. E receitas tradicionais em todos os municípios do nosso estado a gente tem. A gente realiza esse festival, então, onde a gente consegue ter a infraestrutura necessária. E para terminar, vamos com mais uma moda. Maria do Rui Barbosa, Rio Grande do gestor Termina do Juscelino de São Paulo, é o meu orgulho Tchau, tchau, tchau.